Opo de vinho, uma cachaça, meu corpo inteiro aqui de graça A minha língua, os meus ouvidos, o meu peito mesmo que ferido Os meus joelhos e meu violão, os dedos dos meus pés e das mãos O meu querer incompreendido e um pedido de desculpas pela minha confusão Tô temperando o tempo, sal e pimenta a gosto, setembro, outubro, novembro Escorrendo pelo rosto Escorrendo pelo rosto Escorrendo pelo rosto Essa é minha primeira vez em Natal e eu vim aqui na Sede do Sol Fazer um show de lançamento do meu disco Estado Febril E foi muito gostoso, poxa, que experiência diferente de estar tocando aqui Eu amei a cidade, amei o espaço da Sede do Sol Quero conhecer o festival, mas foi muito gostoso, muito legal Intimista, a troca com as pessoas é muito legal Cantar nesse espaço que é quase como se fosse um estúdio Pra mim é muito válido, muito interessante É uma das coisas que eu mais gosto de fazer Poder cantar olhando no olho Poder cantar tendo essa troca, sabe? E foi delicioso Quero vir de novo Polia e paixão Calor de carnaval Nós dois na multidão Aquilo que vivi É tudo que eu sei O cheiro que esqueci E o gosto que lembrei Ah, tua presença Janta e põe à mesa É como a xepa na segunda-feira Tempero bom Que faz arder de amar É suicídio da razão inteira Eu tô cortando cebola Pra não chorar só por você Jogando a conta E a razão desse sofrimento Ferida anestesiada Parcialmente cicatrizada Tem dias que eu não sinto nada E dias me sinto acabada Tem amor Que a gente não sabe Tem amor Que às vezes invade Tem amor Que tava dormindo Tem amor Que só bate na porta De hábito meu Olha que barra linda é essa Aí eu botei no Instagram Para os meus Compartilhei com todo mundo Não vou morrer de felicidade Ouvindo isso sozinha Escuta Eu vi um cover Eu vi um cover perfeito Eu não posso ver isso Sozinha Tem que compartilhar Eu tava cantando É uma tarroia de Recife Ele apareceu cantando Que música linda Que música é essa Aí fui Aí dei de cara Com vista pro mal Divina é possível Eu vi você cantando inteira Vista pro mal Vista Quase nem que consegue Cantar essa letra toda Você que conseguiu Só Você saiu pra nota RL Deixa o saco Do festival do sol Pronto Chama aqui Pede aqui Eu quero abacaxi Pra no festival do sol Pra todo mundo ser feliz Vou cantar toda Qualização Do sol Funarte Ministério da Cultura E Governo Federal Esse projeto foi fomentado Pelo programa Funarte De apoio a ações continuadas